A polícia que o Senhor não entrou, muito loucante. Olhá a nossa, olhá, fugir o que eu estava. A polícia que o Senhor não entrou, a polícia que o Senhor não entrou. A polícia que o Senhor não entrou, para a nossa alegria. Para a nossa alegria. Para nós a alegria, para nós a alegria, para nós a alegria. Na casa, na cama, na cama, na cama, na cama.